Troquei o copo. O vinho eu não troquei não. É tão bom quanto aquele. É porque eu estou os tomando todos hoje, porque hoje eu faço 93 anos. Eu nasci em 1930. No dia 29 de março, sou ariano com ascendente em escorpião. No tempo que eu dizia isso para as meninas, no tempo que existiam meninas na minha vida, eu dizia, elas diziam, Deus me livre. E eu repito, Deus me livre. Ariano com ascendente em escorpião. Mas o que eu quero contar é que eu faço. 93? Mas para mim é 94. Porque o calendário, eu discuto o calendário. O calendário gregoriano que foi feito pelo Papa Gregório, que era matemático. ele queria fazer de acordo com as varelas, os interessados. Ele fez um mês com 31, um mês com 28. Conta de chegar para ele foi difícil. E eu conto 40 anos. Porque o ano que eu passei na barriga da minha querida mãe, ele não conta. Eu conto. porque minha mãe tinha um agravante. Ela era espírita, profundamente espírita, cardecista, mesa branca. E ficava discutindo com aquele sininho, ia acalentando. Você é a reencarnação de quem? Do meu pai? Não. Eu acho que você vai nascer com a cara da minha tia, tia Amélia. Então, esse ano que ela passou discutindo isso comigo, não existiu de maneiras que eu faço 94 anos. Aproveito para agradecer a todos vocês, todos vocês, que têm me seguido eventualmente, tenham ouvido minhas bobagens. Um abraço. Muito obrigado. E salve 29 de março de 1930.